Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui é o Devastar e eu estou aqui hoje com o Flipperano Multijox, do modelo Stickbox, do Flávio Pulbenek. O Flávio entrou em contato comigo, perguntou se eu fazia para ele uma imagem do Star Wars personalizada. Ele me mandou a imagem, escolheu o modelo do Stickbox e está aqui o Flipperama dele pronto. Aqui nós já estamos utilizando, coloquei a Ski Cartoon com a doceira. Então nós temos aqui, eu separei uma pasta de King of Fighters, adicionei a King of Fighters 2002 Magic Plus aqui e tal. Também temos aqui a pasta do Donkey Kong, os Jardins de Donkey Kong, Zelda, a pasta Street Fighter, com quase todas as versões do Street Fighter aí, né? Funcionando. E os demais emuladores. Estamos aqui repleto de emuladores aqui. E dei um aspecto mais especial aqui aos Playstation. Então eu aumentei a quantidade de ROM do Playstation e diminuir daqueles outros sistemas lá. Então tem vários jogos do Playstation 1 também. Aqui nós temos o PC Gile, Mami. Bom, isso aqui não precisa ficar fazendo apresentações, porque quase todos vocês conhecem. E aqui é a pasta favorita. Lógico, né? Vou colocar meus favoritos aqui, ó. Cada um coloca o seu favorito aí. Cadillac está aqui, entre os que mais se procuram aí. Bom, como você sabe, além de funcionar como Flipperama, ele funciona como controle arcade. E essa versão do Flávio, ela funciona em todos os jogos do Playstation 4, no Playstation 4, no Playstation 3 e no PC. Ah, mas na verdade, hoje quase tudo é Play 4 e o PC aqui. Então nós temos aqui, ó... Olha, eu posso selecionar outro jogo aqui. Funciona em todos os menus. Essa versão dele funciona em todos os jogos do Playstation 4, principalmente os de luta, a gente fala, né? Por causa dos analógicos. E não precisa estar com o DualShock ligado. Ele conecta automático. Porém, é com o fio, tá? Não tem essa versão. O wireless não, porque tem que fazer muitas ligações aqui e a bateria não iria sustentar. Então seria uma coisa muito incômodo, porque em pouco tempo a bateria estaria arriando. Então, por enquanto, vai utilizar o cabo aí. O jogo tá carregando. Bom, eu sempre mostro aí. O pessoal fica um pouco intrigado aí. Eu tô aqui com duas telas funcionando. Praticamente eu tô utilizando o lado esquerdo como fliperama e o lado direito como controle arcade. Mas não precisa ser nessa ordem. Você pode ligar os dois, os dois independente no seu videogame e pode utilizar os dois no arcade. Porque provavelmente você não vai cair com duas TVs e com outra amiga que ele vai jogar um jogo diferente. Então vai estar jogando tudo junto. Bom, como vocês viram aí. Funciona em ambos os aparelhos. No caso do Play 4, já falei aqui. Funciona em todos os jogos. E o Retro funciona com todos esses sistemas aqui. Bom, fico por aqui. Agradeço ao Flávio aí pela compra aí. Agradeço a vocês por eu terem acompanhado o vídeo aí. Aquele abraço. Valeu! Agradeço ao Flávio!